Mas acho que em primeiro lugar o que a internet quer saber é... E aí, você tem alguma coisa a ver com o 11 de setembro? Me mandaram um vídeo muito bom se diz, eu não postei ainda. Essa história, você sabe que eu não sabia o que era. E eu via que todo mundo falava 11 de setembro, 11 de setembro, eu comecei a ficar bravo, falei, o que é isso? Por que que eu estou me relacionando com isso? Que coisa é essa? Me relacionar com uma tragédia dessa? Aí eu fui entender. Essa história começou não aqui, começou em Portugal. Em Portugal, com outro apresentador de Portugal. Onde tudo começou. Algum bendito foi lá e trouxe para o Brasil e escolheu a mim. Colocou meu nome para ser o cara do 11 de setembro. Eu falei, qual que é a hora eu vou ter que entrar nos Estados Unidos? Os caras vão falar para mim. Não entra. Não entra. E foi virando uma brincadeira, eu entrei na brincadeira. Então, quando eu vou para os Estados Unidos ou em Nova York, eu posto foto com prédios, aí pronto. Aí já vira uma bagunça. Eu de piloto. Enfim, vira uma brincadeira saudável. E tem muita gente que defende que eu não tenho nada a ver. E tem muita gente que defende que você tem sim. E tem muita gente que fica procurando evidências em tudo que eu falo, em tudo que eu posto. Olha aqui, tem uma torre atrás. Enfim, não tem nada a ver com isso, por favor. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí